Fala galera, tudo beleza? Espero que sim. Tô vindo aqui com essa conquista, ó, pena de 25 anos. Derrote 5 chefes únicos no nível 5. Evento de chefe é o modo desafio. E essa parte entre parênteses é bem importante, por quê? Porque o modo desafio pode deixar essa conquista fácil. Por quê? Como ele não definiu se é normal ou é elite, dá pra fazer no normal, a gente vai no normal no mapa fácil. Sem modificadores ruins pra gente que normalmente vem no evento de chefe, tá bom? E aí, ó, quando você conseguir fazer isso, que é basicamente derrotar cada um dos bosses atuais que tem no jogo, lembrando que é derrote 5 chefes únicos, então quando tiver um sexto boss no jogo, se você derrotar 5 desses 6, também vai fazer essa conquista. Mas no momento atual do lançamento dela, que foi agora na atualização 40, foi os 5 chefes atuais desse momento, né? Que são aí, né? O Blunarius, o Vortex, o Lich, o Phase e o Dreadbloom, né? Eu não falei na ordem de lançamento, né? Mas também não importa. Então aí pra você usar ela é basicamente coletar aqui, ó, você vai ganhar isso daqui. E aí você vem aqui, ó, nas suas configurações, no Extra, e aí você pode... Ah, já deixou desativar isso aqui. E aplicar aí, ó, Chefes Pequenos, tá? Lembrando, vou fazer sem conhecimento simil também. Porém, guys, eu vou fazer uma coisa. Eu vou deixar aí nos capítulos separados cada boss, tá? Porque você, às vezes, falta só o Vortex, você vai lá e pega o do Vortex. Falta só o Dreadmoom, você pega só o do Dreadmoom. Mas o que que vai ter feito aqui? Eu vou fazer de maneira tranquila, eu não vou me estressar no farm nem nada. Não vou ficar procurando, ficar vendendo, comprando muita torre também. Vou evitar ao máximo isso. Eu vou jogar, vou gravar ali, bonitinho. Então vai estar acelerado toda a minha gameplay do boss. E aí se surgir alguma dúvida, vocês colocam aí nos comentários. Beleza? Ah, uma coisa, ó, eu vou estar sem conhecimento simil. Mas se você tem, você use. A mesma coisa pra heróis. Eu não vou usar nenhum, mas se você tiver, você use o Benjamin. Eu vou levar ele, mas quando que você vai colocar o Benjamin? Que eu não vou colocar, né? Mas eu tô recomendando vocês usarem. Quando eu colocar a primeira fazenda, vocês colocam ele no lugar. Só que vocês colocam atrás, assim, dos troncozinhos, que a gente vai usar o mapa troncos. Que é um lugar bom pra ele. Mas agora eu vou ensinar pra vocês como cria, tá? Já deixei os pareceres aí. Mas vamos lá. Se não tiver aqui o símbolo do evento de boss acontecendo aqui no cantinho. Você vai clicar aqui no nosso amiguinho. E aí vai aparecer essa parte aqui. Apareceu essa parte, tu vai clicar aqui embaixo, ó. Desafio de chefe. Clicou aqui. Vai aparecer toda essa parte. O que é essa parte? Tem tanto o evento de chefe ali, como tem as outras coisas que você pode modificar. No meio de tudo, você vai colocar aqui, ó. No mapa, você vai clicar aqui. E você vai vir e escolher o troncos. Que é esse mapa aqui, ó. Colocou aqui no troncos. Show de bola. Você vai pegar e mudar o chefe. Você vai colocar o chefe que você precisa fazer. Se você precisa fazer todos, você vai fazendo um por um. Se você só precisa de um específico, você faz aquele específico. Então, você colocou aí. Você vai colocar no normal. Não tem porque você se estressar no Elite. E faz o normal, igual eu vou fazer. E faz o normal. 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 Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Tchau. 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 Tchau.